Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é Micael Mendes, 58. Gente, desconsiderem o barulho, tá? Que eu tô aqui no meio do trânsito. Então, essa resenha é uma resenha que vocês me pediram, né? E eu tive que dar uma olhadinha pra poder resenhar. Que eu não me baseio por comentários. Então, Mames Poderosa está separada do tal de Pápio. E outra coisa, gente, Poderosa, não sei onde foi que aquela mulher arrumou que ela é poderosa, né? Que é uma crente que se acha o tal. Que ela pode até conhecer a palavra, mas ela não vive a palavra. Então, vocês sabem que ela já... que ela casou, se divorciou dele, porque levou chifre, né? E depois, ele ficou doente, que ele foi curtir bastante quando ele ficou doente. Ele quis voltar pra ela. Então, voltaram. E agora, gente, parece que novamente ela ganhou Gaia. E ela disse que agora não tem perdão. Que não vai, que não vai voltar pra ele. Só ele ficar doente de novo, gente, ele volta pra ela, né? Lembrando que a primeira vez eles se divorciaram e casaram de novo. Não passou dois meses, gente. Eles já voltaram e casaram de novo. O que que vocês acham sobre isso? Eu só digo uma coisa, gente. Que quem faz uma vez, faz um cento. E se ela perdoou, ela tá dando brecha pra ele fazer novamente, né? E como fez. E fez. É complicado, né, gente? É complicado. O pessoal vive na igreja. E vive com o nome de Deus na boca. E vive fazendo o que é errado. E falando o que é errado. E logo ela, né, gente? Que se acha tão empoderada. Mas, na verdade, que de empoderada ela não tem nada. É muito, é, empoeirada, né? Lembrando, gente. Quem não sabe quem é a Mames, né? A Mames poderosa é a Raquel, gente. A Raquel que é a mãe da Sarah, da Sarah Kelly. É essa mesmo. Leva chifre, gente, e perdoa todas as vezes. Ela diz que não tem mais perdão, não. Mas eu acho que tem, né? Eu acho que tem. Só ele ficar doente, ele cansar de trair bastante. Não tá traindo, né? Porque já tá separado. Mas traiu. E traiu e não foi pouco. Foi muito, né? Os famosos crentes de Taubaté. Porque tem gente que diz assim. Ai, mas ela é uma menina dos olhos de Deus. Gente, pelo amor de Deus. Vocês lembram? Aquela época que ela fez um... Que eu comecei a fazer resenha da Sarah. E ela começou a abrir vídeo, abrir live, né? Me atacando, dizendo que a filha dela era a menina dos olhos de Deus. Vocês lembram, gente? Isso aí? É porque esse tipo de gente, a gente tem que ter a distância, né? Quanto mais, vamos deixar em off. Deixa eu falar outra coisa. Gente, será que dessa vez foi uma irmã da igreja? Será? Ou será que foi pela internet? Porque a gente sabe que ele tinha altos papos com o pessoal da internet, né? Na época da primeira separação, ele saiu do canal. Ele não aparecia mais no Instagram, no Facebook, né? Estou sabendo que até o WhatsApp ele saiu, né? Pra dar segurança a ela que ele só era dela. Mas na verdade parece que não deu muito certo, não. Não sei quanto tempo que eles... Que tá que eles voltaram de novo. Eu sei que eles casaram, né? Dizendo ela que casou. Eu não sei. Porque a primeira vez, quem acompanha ela sabe que ela casou de véu, de grinalda. Que eu achei aquilo ali, gente, o ó do borocodó. Uma mulher daquela idade, casada de branco, né? Parecendo uma moça, querendo ser uma moça. Mas na verdade não era. Gente, eu não achei bonito, não. Eu não achei bonito, não. Eu achei tão esquisito. Não garante. É, uma coisa, uma mulher daquela... Ela, aliás, ela quer ser mocinha, né? A cara daquele jeito, né? E com o vestido de noiva. Aquele espetáculo, né? Aquele espetáculo. Só que não, né, gente? Gente, eu vou terminando aqui. Desculpa pelo barulho. É porque pense como aqui em Fortaleza é emburacado, gente. Cheio de buraco. Aff, Maria. Tá vendo? É igual a lua, gente. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo, gente? Pois é isso aí. Eu vou terminando aqui. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.